Hoje em Londres, a presidenta Dilma Rousseff almoçou com atletas brasileiros. Sem arriscar o número de medalhas que o Brasil vai trazer dos Jogos, a presidenta se mostrou confiante no bom desempenho do país nas Olimpíadas. Os detalhes na reportagem de Ana Gabriela Salles. Pouco antes do início oficial dos Jogos Olímpicos, pose para foto ao lado das estrelas do esporte brasileiro. Num clima descontraído, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com os atletas no Crystal Palace, centro de treinamento onde a delegação está concentrada em Londres. Dilma revelou que um de seus esportes favoritos é o vôlei. E sem arriscar um palpite, disse que numa Olimpíada, o desafio é buscar o maior número possível de medalhas. A presidenta reconheceu o potencial do Brasil nos esportes coletivos e também acredita no esforço dos atletas brasileiros para ampliar os ouros nas modalidades individuais. Mas, segundo a presidenta, o Brasil vai levar de Londres muito mais do que medalhas. Eu acho que a questão do legado aqui é uma questão muito forte, juntamente com a preocupação que aqui tiveram com a sustentabilidade, procurando um edifício sustentável, enfim, todo um nível de emissão baixa e todas as questões relacionadas à sustentabilidade. E também, eu acho que dá para a gente verificar a importância de ter uma estrutura de segurança permanente. A presidenta Dilma Rousseff também comentou os efeitos da crise europeia no Brasil e outros países como Índia e China. Ela ressaltou as medidas que o país está tomando para continuar crescendo nesse período, gerando empregos e garantindo a distribuição de riquezas. E afirmou que o governo vai anunciar novas medidas econômicas em agosto. Nós iremos, no mês de agosto, em um pedaço de setembro, tomar algumas medidas. Nós estamos focando na questão da energia elétrica, aproveitando o fato de que uma parte das hidrelétricas do nosso país, nós todos, brasileiros, pagamos essas hidrelétricas. Então, elas estão amortizadas. Nós queremos devolver isto através de uma redução do custo da energia. Isso é uma questão. A segunda questão, o governo vai fazer uma política de investimento na área de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, e essa política também vai ser expressa, tanto através de concessão como outros marcos regulatórios, PPPs, etc. Depois do encontro com os atletas, a presidenta foi ao Palácio de Buckingham, onde a rainha Elizabeth deu boas-vindas a 95 chefes de Estado. E agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.